Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Passado pouco mais de um ano, estamos aqui novamente a discutir a Lei da Nacionalidade Recém-Auterada. A iniciativa do PAN, é certo, resolve um problema histórico e acho que deve ser, de facto, ponderada. Mas já as iniciativas do Bloco do Livro e do PCP visam alterações mais profundas. Para, dizem estes partidos, dar relevância ao Direito do Solo. Mas, Sras. e Srs. Deputados, o Direito do Solo é, desde 2006, o critério prevalente da atribuição da nacionalidade em Portugal. E desde 2006 e desde 2018 reforçado por iniciativa do Partido Socialista. Eu só recordo o seguinte, desde 2006 o neto de um cidadão estrangeiro nascido em Portugal é automaticamente português. Mas já o neto de um português nascido no estrangeiro só é português se provar que tem uma ligação efetiva à nossa comunidade. O filho de um imigrante nascido em Portugal é automaticamente português desde que o seu pai ou a sua mãe residam há dois anos. Mas já o filho de um português nascido no estrangeiro não é português de forma automática. E, portanto, é uma falácia dizer que o Direito da Nacionalidade Portuguesa não consagra o Direito do Solo ou não lhe dá relevância. Sim, dá-lhe uma muito maior relevância que o Direito do Sangre. E mais, e todos os filhos, todos os filhos dos imigrantes, independentemente da situação em que a regularidade do documental dos seus pais que nasceram em Portugal, têm um direito subjetivo à naturalização. Se aqui nasceram e se aqui permaneceram. Mas o Bloco quer que qualquer pessoa que nasça em Portugal seja português. E o livro também. Agora, eu acompanho de facto aqui o Partido Comunista Português que diz que só tem sentido atribuir a nacionalidade portuguesa quando os pais residem em Portugal. Embora não saibamos muito bem como é que o Partido Comunista Português quer com segurança definir esse critério de residência. Mas o livro vai muito mais longe. O livro quer que qualquer descendente de um português que tenha um ano passado longínquo só porque tem uma gota de sangue português seja automaticamente português. Acho que nem nunca à direita se atreveu a uma tal consagração dos usos sanguíneos. E por fim, o Bloco de Esquerda, o PCP e o livro não querem apenas regular a questão da atribuição da nacionalidade às crianças, querem também alterar o regime de naturalização dos estrangeiros e imigrantes a residirem em Portugal, isentando-os de todos os requisitos que hoje dependem essa naturalização. Ou seja, mesmo que eles não respeitem as nossas leis, mesmo que não falem a língua portuguesa, afinal aquela que é a nossa pátria, permite-lhes aceder à nacionalidade portuguesa. Agora, se o problema é ultrapassar as dificuldades na obtenção da autorização de residência, então vamos discutir essas dificuldades, mas não a sua sede própria, que é a lei da imigração. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não é através da lei da nacionalidade e de estarmos a fabricar, a fabricar, a fabricar de forma artificial cidadãos portugueses. Muito obrigado.